Salve, salve, nação viageira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida! Ainda seguimos no desenrolar das nossas burocracias aqui em relação ao nosso documento que estamos passando de micro-ônibus para motorhome e você segue com a gente nessa. Damos continuidade aos vídeos de dicas e curiosidades de cada um dos países por onde nós passamos. Foram 57 países ao total e hoje é dia de falar da Espanha! Para você que está chegando agora no nosso canal e não nos conhece, eu sou a Mari, ele é o Plácido, nós demos uma volta ao mundo, estamos começando uma expedição pelo Brasil e nós temos alguns produtos sobre viagem que são muito interessantes para quem curte esse universo. Um deles é o nosso livro com causas e contos de uma viagem pelo mundo, que está à disposição no nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós também temos um curso online para ajudar quem pretende fazer grandes viagens pelo mundo, então se você está afim de se programar para realizar esse sonho, o curso está ouro em pó com muita informação importante e que vai te ajudar a tirar esse sonho do papel. E vamos então falar sobre a Espanha, o terceiro país mais visitado do mundo. O idioma oficial é o espanhol, mas dependendo da região onde você está, você vai encontrar outros idiomas, como é o caso do catalão na região da Catalunha, do galego na região da Galícia, o eusquera ali na região do País Basco e outros. Então ali na Espanha existe muita divisão entre as regiões e o idioma acaba sendo uma forma de demonstrar qual é a parte da Espanha que você é. A moeda oficial da Espanha é o euro, porque eles fazem parte da União Europeia e também da Zona Schengen. Se você quiser saber mais sobre essa zona de circulação ali na região da Europa, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo, que a gente explica tim-tim por tim-tim sobre a Zona Schengen. E a Espanha fica localizada no Oeste Europeu, na Europa Ocidental. E fazendo parte da Zona Schengen, isso implica que brasileiros não precisam de visto prévio para a entrada no país. Pelo menos por enquanto, tem rumores de que isso vai mudar a partir do ano que vem. Mas por enquanto, brasileiros só vão precisar apresentar um passaporte válido e é sempre bom ter um seguro viagem sempre que você for para a Europa, isso pode ser exigido na imigração. A Espanha é banhada tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Mar Mediterrâneo. E a costa é muito bonita, tanto dos dois lados, mas a costa mais famosa é o Mediterrâneo. A capital da Espanha é Madri e as fronteiras que a Espanha tem são com a França, com Portugal e com Andorra. Ao sul tem ali o mar, mas a distância entre a Espanha e o Marrocos é bem curtinha, então podemos considerar que também faz fronteira ali com o Marrocos ao sul. Tendo aí o esteito de Gibraltar como a fronteira, você pega um ferry boat e consegue atravessar com muita facilidade para o Marrocos vindo da Espanha. Representando não apenas uma fronteira entre países, mas também entre dois continentes, já que o Marrocos já está na África. Para se locomover na Espanha, os transportes coletivos funcionam muito bem, principalmente nas cidades grandes e o trem bala deles é uma maravilha, funciona bem, só perde em eficiência e qualidade para o trem bala do Japão. Mas o nosso favorito, a nossa ideia, o nosso ideal de viagem é de carro. Então alugar um carro está sempre no topo da nossa lista, lá é barato para você alugar e você desfruta da liberdade que o carro te proporciona. Mas se o seu roteiro for para ficar nas grandes cidades, nas principais cidades do país, não vale a pena, porque é difícil a circulação e os transportes coletivos acabam saindo mais barato e com mais eficiência. É, porque por lá para você estacionar acaba saindo bem caro, né? Então dentro das cidades grandes, os estacionamentos são sempre pagos. Isso na maioria das cidades grandes da Europa, tá? Então se você pretende viajar de carro pela Europa, saiba que nas principais cidades você sempre vai ter que pagar estacionamento e não é barato não. Culinária espanhola é muito famosa, né? Com certeza você deve conhecer alguns pratos característicos aí dessa região do mundo e estando por lá, com certeza você vai passar muito bem desfrutando dos tapas, dos bocadilhos, das paedias. Tem muita opção bacana, principalmente para quem gosta de frutos do mar. E falando em comida e outras conceitas más, a Espanha é o lugar, é o país dos bares. Tem aproximadamente um bar para cada 175 pessoas. É literalmente um bar a cada esquina. Uma coisa interessante e que pode interferir na sua rotina de viagem pela Espanha é o hábito dos espanhóis de fazerem a siesta, aquela dormidinha gostosa depois do almoço, né? Como é o momento do dia em que se ingere mais comida, é natural dar aquela sonolência. E os espanhóis levam isso a sério. Eles, depois do almoço, tem um período ali que eles vão para casa dormir. E durante esse período, uma boa parte dos comércios fica fechado. Então, se você vai viajar pela Espanha, saiba que durante um período ali da tarde você vai encontrar muitas coisas fechadas. Então, programe-se aí para, nesse período, você também descansar, de repente, né? A primavera e o outono são as melhores épocas, na nossa opinião, para você viajar pela Espanha. Porque você não pega a muvuca do verão, né? Consequentemente, você pega os preços mais acessíveis. Com temperaturas mais amenas, né? Não é tão rigoroso, tanto no verão quanto no inverno. E você consegue desfrutar muito melhor. No sul do país, o inverno é suave, não é tão frio assim. Mas, no verão, é muito quente. Você pode pegar temperaturas até acima de 40 graus. Em compensação, durante o verão, pode ser uma boa época para você visitar a região norte do país, ali próximo dos Pirineus, que é uma região de montanha, consequentemente, um pouco mais fresca. Também é uma boa época para você visitar alguns destinos de praia, que são muito famosos. Tem as Ilhas Canárias, as Ilhas Baleares, tem a famosa Ibiza, Mallorca e também Formenteira. Então, se você curte uma praia, essas ilhas são um prato cheio aí, pura badalação. A Espanha é um país antigo, que possui muitas culturas antigas e diferentes entre si. Que tem aí línguas e tradições comportamentais completamente distintas. Isso é muito interessante de observar na sua viagem por lá. O caso, por exemplo, de Andalucía, né? Que acomoda aí várias culturas diferentes, em cidades diferentes, que são muito diferentes entre si. Por exemplo, Sevilha, Granada, Ronda, Córdoba. E tem também a região do País Vasco e a Catalunha, onde fica a Barcelona. Se você viajar por essas regiões, você vai perceber uma diferença brutal. Por exemplo, em Granada, você tem aí uma influência do Oriente Médio, uma influência árabe, principalmente dos moros antigos, muito forte. E você percebe isso na cultura local. Essa mistura maluca aconteceu devido aos diversos reinos medievais que invadiam a Península Ibérica. Devido à proximidade com o norte da África. Então, é uma fusão aí, uma mistura louca de povos e culturas. Isso acaba se refletindo em algumas questões políticas e sociais da Espanha, como, por exemplo, regiões quererem se separar do país. Existem alguns movimentos separatistas. No momento, o mais forte é o da Catalunha, onde fica a Barcelona. Já faz um tempo, eles estão aí tentando se separar do restante da Espanha. E essas brigas, elas já são bem históricas, elas já vêm acontecendo há um bom tempo. E isso se reflete e se observa bastante quando você está na Espanha. Bom, a Espanha praticamente toda é muito turística, né? Como a gente falou lá no começo, é o terceiro país mais visitado do mundo. Isso porque as belezas naturais e a parte cultural do país são realmente muito interessantes. E as regiões mais procuradas ali pelos turistas são Madrid, a região da Catalunha, a região da Andalucía, mais ao sul, na costa ali, com uma atmosfera mais relaxada. A região da Galícia, que também é muito interessante. A famosíssima e badalada Ibiza e muitos outros destinos. Então, se você pretende passar pela Espanha, vale a pena você dar uma pesquisada em quais são as localidades que mais têm a ver com o tipo de viagem que você quer fazer. A gente não está aqui para te propor um roteiro, porque isso depende muito da sua personalidade como viajante. E os lugares onde nós mais gostamos de visitar foram Granada, que possui essa característica que eu comentei interessante aí, da influência dos moros, e Barcelona, uma das cidades mais interessantes do mundo para você conhecer. Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e toca no sininho para ativar as notificações. E deixa um comentário aqui se você tem alguma informação a acrescentar sobre a Espanha ou alguma dúvida. Beleza? Bora viajar junto! Falou!